Aumentar a produtividade é o desafio de todo produtor rural. Segundo o pesquisador Manuel Batista, cada vez mais as empresas de insumos agrícolas têm investido em pesquisas e tecnologias para explorar o máximo potencial produtivo das plantas. Muitos gargalos que a gente vem atuando, um que vem crescente muito é a agricultura regenerativa, pensando em plantas de cobertura, que contribui bastante, e principalmente focado em manejo de raízes, manejo de solo. A partir do momento que a gente faz a planta enraizar mais, a gente aumenta a boca da planta, ela come mais e entrega mais produtividade. Para obter bons resultados, de acordo com o pesquisador, os biológicos são elementos essenciais. Principalmente o manejo que a gente faz em suco de plantio ou em tratamento de semente, focando cada vez mais em ter uma planta mais saudável, mais bem desenvolvida e, consequentemente, mais produtiva. Segundo o Manuel, os insumos biológicos são a área que mais cresce dentro da fitopatologia e os produtores devem estar atentos às novidades do mercado. Sempre que a gente chega numa propriedade para vender algum produto foliar ou para nutrição, às vezes sempre o produtor pergunta, vocês têm biológico também? Então é uma tendência de crescimento aí e é um manejo que contribui muito para a produtividade. E é um caminho sem volta, o pessoal fala, o biológico é o futuro, não é o futuro, já é a realidade.